Eu não canso de falar pra vocês que no futebol, a arrogância, meu amigo, ela custa caro. O jogador de futebol precisa saber que em um lance bobo, ele pode se queimar de uma forma que pode demorar muito pra ele se reabilitar. Isso quando ele consegue dar uma volta por cima depois de passar por esse tipo de situação. Alguns jogadores, eles cometem falhas, mas eles já tem uma história na bola e aí conseguem dar a volta por cima e o que aconteceu acaba sendo um mero detalhe. Outros jogadores nunca mais voltam a ser os mesmos depois de cometer algum tipo de erro bizarro. Por exemplo, em 2013 e 2014, o Gerrard escorregou e entregou a paçoca naquela que seria a Premier League conquistada pelo Liverpool depois de 24 anos sem levantar o caneco. Mas o Gerrard é o Gerrard, tem muita história e superou tudo aquilo. O Andreas Pereira escorregou e acabou entregando uma Libertadores da América pro Palmeiras. E ele até se queimou muito na época no Flamengo. Mas foi na Premier League que ele conseguiu dar a volta por cima e até mesmo foi convocado pra seleção recentemente. O Alexandre Pato já é uma outra situação. Ele deu uma cavadinha em cima do Dida e isso mudou pra sempre o rumo da carreira dele. O Pato, depois daquilo, nunca mais foi o mesmo. Mas nenhum desses jogadores é o cara que a gente vai falar nesse vídeo. Hoje a gente vai falar do Robert Renan e de algumas decisões e atitudes que mudaram completamente a carreira do garoto que tinha tudo pra ser um dos maiores zagueiros da sua geração. E olha, eu não tô exagerando, tá? Era jogador pra jogar nos maiores clubes do mundo. Mas calma que eu vou te explicar melhor tudo isso. Só que antes, se você não é um inscrito no canal, quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora pra dar uma moral pro nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse se você curte esse tipo de conteúdo. E se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futeflix e aqui todos os dias a gente traz pra vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol pra você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Olha, quero lembrar pra vocês também que a gente tá criando conteúdo todos os dias pelas outras redes sociais. E se você quiser acompanhar a gente por lá, o link tá na descrição desse vídeo. Clica e vai acompanhar a gente por lá também, beleza? Cara, pra mim tá sendo uma experiência incrível, né? Ter voltado pro Brasil. Toda a maioria da imprensa fala que é retrocesso, mas eu acho que não é. Porque aqui no Brasil tem grandes craques e tem que passar a respeitar mais o Brasil. E acredito que eu vou evoluir bastante com esse grupo, com meus companheiros. E eu acho que é isso, acredito que é isso. No dia 3 de janeiro de 2024, o Robert Renan era apresentado no Internacional e uma interrogação gigante pairava na contratação do jogador. Como é que aquele cara podia estar naquele momento fechando com o Internacional? Nada contra o Inter, estamos falando de um clube gigante aqui no futebol brasileiro. O problema é que o Robert Renan saiu do Brasil com o potencial pra se tornar um dos maiores zagueiros do mundo. E talvez o problema que tenha impedido ele de seguir nessa trajetória tenha sido o destino, o clube que ele escolheu pra defender quando deixou o Brasil. Ele começou a carreira no Corinthians e aqui ele já começou jogando muita bola. Um garoto humilde e muito dedicado à sua carreira e ao trabalho. E isso é o que é preciso pra se destacar no futebol. E aí, meu zagueiro? São as horas da manhã, pai? Tá indo onde? Treinar? Não, aí, cheguei, cheguei. Tá indo lá no Parque São Jorge? Vou lá agora gravar um vídeo, o Corinthians e o Boca tá chegando. Tá monstro, hein? É nóis. Agora em breve no Corinthians? Ah, eu vou. Robert, você volta do que hoje? De carro? Não, eu já tô caminhando aí. Já tirou carta já, Gabi? Não, ainda não. O Robert Renan chegou aos profissionais do Corinthians em 2022. Fez 13 jogos pelo time principal e chamava muita atenção pela qualidade pra sair jogando. Zagueiro canhoto, que joga de cabeça erguida, é habilidoso, tem capacidade pra driblar, conduzir e lançar a bola. E eu não tô exagerando. Quem viu o Robert Renan jogar, principalmente quando ele surgiu no Corinthians, sabia que era tudo isso que eu tô falando. E um jogador que tinha potencial pra ser um dos maiores zagueiros do mundo. Cara, zagueiro canhoto com esse tipo de habilidade tem muito mercado no futebol moderno de hoje. Desde 2021, era um zagueiro de seleção brasileira, seleção de base, onde ele jogou na sub-20 e na sub-18. E todo esse potencial do Robert Renan causou revolta imensa na torcida do Corinthians quando ele foi negociado com o Zenit de uma maneira bem complicada pela diretoria anterior do Corinthians. Envolvido em uma troca pelo Yuri Alberto, o zagueiro era uma das maiores promessas do timão e deixou o clube num movimento que não faz sentido algum e que até hoje, se você perguntar pro responsável pela negociação, ele vai ter dificuldade em explicar como que o Corinthians tomou a decisão de ceder tanto os jogadores por 50% do Yuri Alberto. Isso a gente tá falando pro responsável explicar o que ele fez, porque justificar, aí não tem como, velho. O Robert Renan era um cara que tinha muito potencial pra ficar no time e ajudar o Corinthians. E ele poderia depois sair por um valor bem mais alto e por um clube melhor, pra um mercado atrativo, diferente do que é o Zenit, que não disputa nenhuma competição internacional graças ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, é quase como jogar na Coreia do Norte. Ninguém te assiste. O próprio Robert Renan não concordava muito com a saída dele e algumas vezes respondeu a alguns torcedores que se ele tivesse ficado, ele podia ajudar o timão na complicada temporada de 2023 que o Corinthians teve. No Zenit, em 2023, o Robert Renan fez grandes partidas, chegou até mesmo a ser convocado pra seleção brasileira principal em março de 2023 pelo Ramon Menezes depois da lesão do Nino. Só que teve uma incompatibilidade aí de sistemas, porque o Robert Renan, pela habilidade que ele tem, a facilidade pra sair pro jogo, algumas vezes ele saía meio que desenfreado lá do Zenit e isso irritava um pouco o treinador e expunha o time e ele acabou perdendo um pouco de espaço por lá. O Robert Renan, ele é muito bom, ele é muito acima da média pra zagueiro na técnica. Como zagueiro lá no Zenit, ele acabou se queimando, perdendo lugar porque ele não obedece muitas vezes a função de zagueiro. E aí ele sai pro jogo, vai descassetado pro ataque, ele tem tanta confiança que às vezes beira a... Responsabilidade. Beira a irresponsabilidade. E isso pagou um preço lá na Rússia. Então, tipo assim, ele tem uma carreira inteira pela frente, mas isso, infelizmente, ele vai carregar por um tempo. É uma pena, porque se ele não fosse tão técnico, ele nem tentava isso aí. Além das críticas e perder espaço no time, os russos, obviamente, não queriam desvalorizar o atleta que eles viam como um grande potencial de venda. Viram, então, com bons olhos, emprestar o Robert Renan, que tava no banco, pro futebol brasileiro. E, cara, a gente tá falando de um jogador que tava assim, dando um passo pra trás na carreira. Já era um cara que o próprio Real Madrid, em determinado momento, pensou em contratar. O Internacional foi o time que ele mais vestiu a camisa até hoje. Foram 31 partidas defendendo o clube do povo. É pouco, mas vamos lembrar que ele é um cara muito novo. Só tem 20 anos de idade e, nesse mês, ele já completa 21 anos. Cara, ele chegou no Internacional em clima de festa, a torcida fez aquela recepção no aeroporto, sabe? Tirava um sarro nas redes sociais, porque ele não voltou pro Corinthians, o clube que o revelou, e foi pro Internacional. Tinha um gostinho também, sabe, de vingança, de troco dado, por conta do Yuri Alberto, que também tava no Zenit quando voltou ao Brasil. Parecia que ia voltar pro Internacional, mas acabou acertando como o Corinthians. Enfim, tem todo esse rolo. E a chegada do Robert Renan pro Inter era meio que especial e a torcida comemorou bastante. E com razão, tem que comemorar mesmo. O Robert Renan tinha tudo pra dar certo no Internacional. O Colorado tinha feito grandes contratações na mesma temporada pra buscar um título importante. Ele seria um dos pilares da defesa, e mesmo vindo por empréstimo, ele ia render pro Inter um bom dinheiro por traxa de vitrine, caso fosse negociado, mas as coisas não deram tão certo quanto se planejava ou esperava naquele momento. No campeonato gaúcho, ele saiu como grande vilão do Internacional na eliminação, depois de uma cobrança de pênalti. Cara, vamos falar assim, E eu tenho uma opinião sobre esse tipo de pênalti, cara. E é uma opinião pesada, mas é isso que eu penso. O jogador que bate assim, ele tem um ato de arrogância, porque não é pra enganar o goleiro, não é pra deslocar o goleiro, é por ele achar que ele é melhor na cobrança, que ele tem muito mais talento que todo mundo, é pra mostrar que ele é muito foda, é quase pra humilhar o goleiro e se sentir craque ao marcar um gol dessa forma. E quando esse tipo de jogador erra uma cobrança, velho, ele tem que saber que como seria adorado, seria venerado, seria louvado dizendo, nossa, como esse cara é fera, porque ele fez um gol de cavadinha, ele tem que tomar porrada também. Isso vale pra Djalminha, vale pra Zidane, vale pra Louco Abreu e também vale pro Robert Renan, velho. Então penso que na hora que erra esse tipo de pênalti, tem que tomar a maço da torcida mesmo. Eu não tô falando de violência física, não. Mas tem que ter cobrança, tem que ser aloprado quando erra esse tipo de cobrança. E cara, quem fez isso muito forte, representando toda a torcida do Internacional, foi o próprio Baldasso. Robert Renan bateu, não, 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 Robert Renan. Não faz uma coisa dessas no momento sério, Robert Renan. É inacredit, manda embora, manda embora, o cara deu uma cavadinha na mão do goleiro, manda embora, se merda. Mas é o estilo do Robert Renan que enfeita durante os jogos. Enfeitado! Enfeitado do cacete! Manda embora! Falta de respeito. O que eu ouvi? O Robert Renan tá sendo consolado pelos jogadores do Inter, agora ele colocou a camisa... O caramba! Não tem que consolar nada! Manda embora! Cavadinha! Decisão pro pênalti... Porra! Depois daquilo, o Robert Renan ficou sem clima nenhum no Colorado, perdeu a moral no vestiário com outras lideranças da equipe e a torcida responsabilizava ele diretamente pelo erro. Ele se desculpou pelas redes sociais, mas não adianta, não dá pra chorar pelo leite derramado. E cara, isso pesa demais, porque aquele erro tirou o Inter da final do gauchão com um time que era caro demais pra ficar pelo caminho, com todo respeito, pro juventude. Depois daquilo, ele até conseguiu fazer mais alguns jogos com a camisa do Inter, mas longe de ser a mesma coisa, longe de conseguir atingir as expectativas que tinham nele lá no começo. Ele, inclusive, chegou a enfrentar o Corinthians do seu ex-clube. Ela tá da casa do Corinthians, jogou durante muitos anos no Coringão, primeira vez que você enfrenta o Corinthians, como é que é, irmão? Ah, eu não queria enfrentar o Corinthians, né? Mas, como eu tenho que enfrentar, graças a Deus, pude sair vitorioso, mas eu tenho um respeito grande pelo Corinthians, que é um clube que, onde me tornei profissional, como um ser humano, e espero não enfrentar mais, se Deus quiser. Parece que você veio parar no Corinthians, acabou vindo pro Inter. Como é que foi essa negociação? Como é que acabou vindo parar aqui no sul do país? Agora você vê, um cara que surgiu na base, com tanta expectativa, chegou ao profissional bem, era de seleção brasileira na base, realmente mostrava muito potencial pra uma má administração da diretoria do Corinthians, foi negociado com um clube russo, que, pra quem tem ambição esportiva, meu irmão, é péssimo. Aí ele recebe uma grande chance de voltar ao Brasil, jogar num grande clube, que é uma vitrine enorme pra ele mostrar o seu futebol, e, enfim, na primeira oportunidade que ele tem, ele acaba fazendo uma pataquada dessa, tal qual a diretoria do Corinthians fez lá com ele, e prejudica a temporada do Inter, a chance de uma conquista, a continuidade até do treinador, porque isso pesa treinador esse que queria muito ele no Internacional, e, obviamente, né? Depois que ele faz isso, ele perde toda a confiança pra seguir jogando em alto nível pelo Colorado. No fim, o Zenit recebeu uma proposta do Al-Shabaab, da Arábia Saudita, que era por empréstimo. O clube russo, com quem o Robert Renan tem contrato, até 2028, aceitou a proposta dos Sauditas. O Inter recebeu um dinheiro pra liberar o jogador pela taxa de vitrine e pela quebra de contrato pro empréstimo ter sido mais curto do que o combinado, e agora o zagueiro de 20 anos tá jogando no Al-Shabaab. É sério, Al-Shabaab. Financeiramente, não se discute. Ele tá resolvido, mas era um cara que podia fazer uma grande carreira, uma carreira vitoriosa, tinha qualidade pra jogar nos maiores clubes do mundo. Mas as escolhas, as decisões, os erros dele também, acabaram causando isso. Hoje, o Robert Renan não tem mais que se preocupar com dinheiro, tem uma carreira consolidada, mas podia ser muito diferente. Tá, é fim de carreira, ponto final, acabou pra ele, agora no Al-Shabaab? Não, mas essa escolha, provavelmente, vai ditar o que vai ser a carreira dele daqui pra frente. Talvez, se naquele momento do pênalti, se ele tivesse decidido dar um sabugo no gol, assim como o mercado fez e também errou, mesmo que tivesse ido pra fora também, tudo seria diferente. Talvez ainda, se tivesse no Inter ou no meio do ano, algum clube do futebol europeu nessa janela poderia ter procurado pelo zagueiro, se interessado pelo seu futebol, porque a qualidade ele tinha. Mas é isso, o futebol, meus amigos, o futebol tem dessas. Eu acreditava muito no garoto e achou uma pena ele não ter virado tudo aquilo que se esperava dele na bola. Mas e você, o que acha de tudo isso? Você acha que o zagueirão vacilou demais e que aquela cavadinha cravou o restante da passagem dele pelo Inter? Comenta aqui, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.